Olha, vamos falar sobre Rock in Rio, porque 2024 já chegou e a gente não pode perder o time, porque Rock in Rio daqui a pouco tá anunciando banda, daqui a pouco é a data de escolher os cards. Enfim, ainda tem venda geral, venda extraordinária talvez. Então tudo isso eu venho comentar aqui com vocês. Mas a gente vai falar sobre esse show de drones que teve na praia de Copacabana, que eu vi pela televisão, eu não fui pra Copacabana pra assistir. Ainda bem, porque se eu assistisse, eu ia assistir bem lá de trás, eu não ia ficar naquela muvuca ali perto do palco. E eu acho que os drones estavam ali próximo do palco, que fez a contagem regressiva. Só que não mostrou tudo na Globo, né? Eu acompanhei, mas aí na contagem regressiva apareceu a parte do palco, depois apareceu o drone e já tava só no um. E aconteceu a queima de fogos. Teve outras projeções também, mas foi bem rápido. Então assim, quem tava lá na praia deve ter curtido mais. Mas Rock in Rio eu espero tudo e também não espero nada, entendeu? Porque às vezes eu fico esperando tanta coisa e eles divulgam bastante coisa, só que não era o que eu tava esperando, o que eu tava idealizando. Por isso que hoje em dia eu espero eles divulgarem. Que foi o caso da Katy Perry no Rock in Rio. Eu acordei com um monte de gente me mandando um direct lá, gente. Me segue lá no Instagram também se vocês quiserem mais conteúdo sobre Rock in Rio, porque eu tô usando esses vídeos como parâmetro pra criar os próximos vídeos. Tem outros shows também que vão acontecer tanto no Brasil, quanto no Rio de Janeiro, em São Paulo também, que eu quero comentar com vocês. Mas eu conto com a colaboração de vocês pra curtir o vídeo, pra comentar e me seguir lá nas redes sociais, porque sempre que eu coloco enquete, as enquete de lá acaba virando vídeo aqui pro canal, ok? Então vou deixar tudo aparecendo aqui. Se inscreve também no canal se você é novo por aqui. E aí, gente, o que aconteceu? Eu acordei com essa notícia de, ah, Katy Perry no Rock in Rio, Katy Perry no Rock in Rio. E aí depois eu fui, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi entrar no Instagram oficial do Rock in Rio pra ver se tinha alguma coisa sobre a Katy Perry lá. E não tinha. E eu falei assim, gente, será que eles postaram em alguma outra plataforma? Eu fui no TikTok, eu fui no Twitter, eu fui no... Até no Instagram do Rock in Rio Lisboa eu fui. Não achei nada. Eu falei, gente, pode ser que sim, porque esse foi o Jornal Globo que noticiou, que vocês estão comentando, né? É, eu nem cheguei, eu cheguei... Pra você ter noção, eu saí de casa e fui numa banca de jornal pra poder comprar o jornal. Só que eu não sei como que é a forma hoje de comprar jornal. Eu sei que o jornal, às vezes, me manda um e-mail pra me poder assinar o jornal digital. Só que o jornal físico não tinha. A banca de jornal nem existe mais. Eu nem... Eu fiquei assim, meu Deus, como que aquela banca de jornal saiu da praça? Mas, enfim, eu não sei como que compra mais jornal. E aí eu não vi essa matéria da Katy Perry, eu só postei lá no Instagram. É, de uma foto que tinha me mandado. Mas, oficialmente, eu falei, gente, não é nada oficial. Porque se fosse oficial, estaria no Instagram do Rock in Rio. Pode ser que o Rock in Rio esteja fazendo um suspense? Pode ser. Mas, enfim... Eu acredito que a Katy Perry vai vir. Se é verdade ou não? Se for uma fake news, olha, vai ser muito chato. Muito chato mesmo. E, enfim, eu até idealizei quando falou Katy Perry. Eu pensei assim, gente, eles estão aguardando porque vai ter o show de drones. E aí eles vão fazer o quê? Vão colocar a contagem regressiva, vão colocar Katy Perry. E aí vai ter a queima de fogo. Porque tem uma música da Katy Perry que se chama o quê? Firework. Que é fogo de artifício. Faria todo sentido. Só que também eu fiquei idealizando umas coisas. Só que eu fiquei assim, cara, o Rock in Rio, ele tá ali pra divulgar o festival no Réveillon. Só que a atração principal daquele dia é o Réveillon em Copacabana. Então eu ficava assim, não tem nada a ver eles divulgar banda, divulgar... Porque o público que tá ali, nem todo mundo que tá ali vai ir pro Rock in Rio ou conhece o Rock in Rio. Foi só uma divulgação mesmo. Então quem tem que brilhar no Réveillon é a praia e os fogos de artifício. Então o Rock in Rio só tava ali fazendo uma divulgação. Então por isso que eu pensei, cara, não tem como eles divulgar uma banda assim no drone e não sei o quê. Porque não é o momento esperado praquilo. Muita gente vai olhar e vai ver a Katy Perry. Tá bom. Entendeu? Então assim, eu esperava mais, mas também foi o suficiente pra divulgar o Rock in Rio 2024. Outra coisa também que eu queria comentar com vocês é que vocês têm que receber um e-mail. Não sei se todos vocês já receberam esse e-mail. Quando vocês fazem uma compra do ingresso pela Ticketmaster, eles te enviam um e-mail de confirmação. Eu vou deixar o e-mail aparecendo aqui na tela, mais ou menos, pra vocês poderem ver se você já recebeu esse e-mail. E o que acontece? Se você não recebeu, vai lá no site da Ticketmaster e aí você vê em meus pedidos. Vê se seu ingresso tá lá. Entendeu? Porque pode sim acontecer de, ah, você comprou o ingresso, deu algum erro e eles cancelaram o seu ingresso. E eles tentaram entrar em contato por e-mail, não conseguiram. E aí seu ingresso foi cancelado. Então dá uma olhada, confere, pra você não ter perrengue na hora de escolher a sua data. Lembrando que eu vou vir falando mais sobre isso. Eu só queria fazer esse vídeo aqui porque a gente tá começando o ano, né? Pra gente não perder o embalo de falar de festival, de show, da criação de conteúdo mesmo. Pra não abaixar o engajamento. Então eu conto com a colaboração de vocês pra comentar o que vocês querem ver aqui. O que vocês, alguma dúvida que vocês têm sobre o festival. Tem coisa que não dá pra responder, que a gente vai ter que esperar mesmo. Ah, Marcelo, quando eles vão liberar todas as bandas? Enfim, às vezes eles fazem surpresa. Tanto pra mim que já fui várias vezes no Rock in Rio, eu sei como que eles divulgam. Mas uma vez ele divulga de um jeito, outra vez ele divulga de outro. Às vezes some, igual agora. Começou o ano, hoje já é dia 2. E eles não falaram nada, entendeu? Só anunciaram aquelas bandas lá, venderam os cards. E agora? O que que vai... Eu sei que... Uma coisa que eu queria falar pra você é que é isso. Eu sei que quando você escolhe a data... Eu não lembro agora, vou deixar o vídeo aqui. Onde eu falo a data que você pode escolher o card sem esgotar. Vai abrir. Eu também vou comentar lá nos stories. Eu vou deixar o Instagram aparecendo aqui. Que eu vou comentar. No dia que abrir pra escolher a data, eu vou falar lá nos stories. Talvez eu grave até um Reels, aquele vídeo curto, pra alertar vocês aqui. Só que uma coisa que eu já vou adiantar é... Gente, não escolha a data se você estiver na dúvida. Porque se você escolher a data pro dia do Bruno Mars... Bruno Mars, ó... Nada a ver. Pro dia, sei lá, do Imagine Dragons. Eu vou escolher pro Imagine Dragons. Escolhi. Você não pode mais alterar. Se depois vir um Beyoncé, um ACDC, um Metallica... Você não vai poder alterar. Ah, não. Eu queria tirar do Imagine Dragons porque eu quero ir no Metallica. É meu sonho no Metallica. Não tem como. Aí você vai ter que disputar na venda geral. Entendeu? Então, deixo isso bem claro pra vocês. Vocês que já tem o Rock in Rio Card, vocês já tem um ingresso, ou dois, eu não sei quantos que vocês compraram, mas você já tem o seu ingresso pra um show na cidade do rock. Então, você tem essa opção de escolher sem esgotar. Então, pense bem pra quem você vai escolher antes de escolher. Porque depois que escolher, não tem como você alterar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até os próximos vídeos. Me siga aqui no meu YouTube, ainda nas redes sociais. Tchau, tchau.